MÚSICA 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 Tudo bem com vocês? E espero que sim Hoje temos uma receita pra lá de especial Vou mostrar pra vocês Meu café da manhã hoje, galera Belezinha? Tamo junto Receitinha de hoje Eu vou fazer ovos mexidos, tá? A gente começa com a manteiga Com a manteiga Vamos derreter essa manteiga aqui Tá? Deixar derretendo aqui A gente vai acrescentar nossos ovos, tá? Eu coloquei dois ovos aqui Tá? Mas vou colocar tudo na descrição Tá? Isso aqui tudo é a gosto Do jeito que vocês gostam E só fazer isso aqui Vou mexer Vou mexer, vou mexer Ele vai pegando forma Beleza, galera? Agora vamos colocar creme de leite Tá? E continuar mexendo Tá? Ele vai ficar bem cremoso Belezinha? Então, galera Agora eu vou colocar Nosso famoso requeijão Tá? Que vai dar aquela liga E continuar mexendo Esses ovos mexidos Tá? Ele fica bem cremoso Filma bem aqui, querido Faz favor Bem em cima Isso, meu garoto Olha como já está ficando Agora para a gente finalizar aí Vamos colocar Queijo Tá? Vocês podem picar o queijo Do jeito que vocês quiserem Colocar do jeito que vocês quiserem Tá? A gente derreter o queijo Já está quase pronto Tá? Agora vamos colocar O nosso presunto Tá? E só misturar E eu já volto Com vocês, galera Então, galera Está prontinho aqui Nossos ovos mexidos Chega mais perto, Camila Faz favor Tá? Esse aqui é um cafão de manhã Bem esperto Tá? E eu usei só dois ovos Olha como que ficou Olha a quantidade que deu E eu já volto Com teste de qualidade Então, galera Meu café da manhã Está aqui Os ovos mexidos Um suquinho de leve Que não pode faltar Agora vamos para o teste de qualidade Vocês dão licença aí Tá? Olha a textura Olha a textura disso aqui, galera Dá uma olhada Meu Deus do céu Dá licença, olha Hummm Ai, que gostoso Hummm Gente, vamos fazer essa receitinha Muito especial Muito gostosa Tá bom? Café da manhã Esperto Tá bom? E tamo junto Beleza, galera? Tá, galera Mais um vídeo feito Para vocês Com muito amor Para vocês viram Meu café da manhã Nessa correria danada E vamos que vamos aí, né? Hashtag Entre no canal do Elias, ó E dê aquele joinha Ótima tarde, galera Fica com Deus Eu fui Valeu Até mais Tchau Tchau Tchau